Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que vieram participar neste Seminário Internacional sobre o Conservatorismo Negro nas Ascolónias Portuguesas. Gostava desde logo de agradecer a presença daqueles que vieram hoje aqui e que têm seguido os debates, seminários, as conferências, atividades de extensão em torno do racismo e do antirracismo, de estudos pós-coloniais e do pensamento descolonial, em torno dos movimentos de libertação e das lutas de libertação nacional africanas e dos longos processos de resistência histórica ao colonialismo português, à escravização e às formas de exploração e opressão coloniais. Gostaria de deixar um agradecimento muito especial aos colegas de várias universidades no Brasil, no contexto africano e também aqui em Portugal e no SESI em particular e que tiraram um pouco do seu tempo para nos ajudar aqui a refletir sobre o conservadorismo negro em diversas esferas, social, política e económica, que estarão em debate durante todo o dia. Salientar também que este é um evento que pensamos ter de grande importância para nos ajudar a pensar de forma mais complexa as reverberações do racismo em contextos coloniais e pós-coloniais, permitindo compreender as conjunturas que promoveram o conservadorismo como uma estratégia de integração social e política e económica também, e em que se distinguiram de outras formas mais progressistas ou mais revolucionárias com as quais conviveram na mesma época e, portanto, penso que é uma reflexão muito importante que vai ajudar a trazer complexidade. Quero agradecer sobretudo também ao colega Ramat e Jacino que assumiu este desafio e que nos proporcionou a oportunidade de trazer estes debates aos Centros de Estudos Sociais. E, portanto, sem mais delongas, passo-lhe a palavra para que possa apresentar os colegas e também a organização do seminário. Bom, bom dia a todas e todos. Dizer que é um prazer receber-os aqui. Bem-vindos ao nosso Seminário Internacional Conservadorismo Negro nas Ex-Colônias Portuguesas. Gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Ramat e Jacino, sou professor da Universidade Federal da ABC, no Bacharelado de Ciências Econômicas, e a minha formação é História e desenvolvi as minhas pesquisas abordando, aprofundando, investigando o período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil e a maneira como essa transição teve como consequência a exclusão e a marginalização da população negra. O foco da atual pesquisa que eu desenvolvo aqui junto ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra é o conservadorismo negro. Procurar compreender as razões pelas quais lideranças negras, particularmente no Brasil nas primeiras décadas do século XX, aderiram a um movimento extremamente conservador, de extrema direita, na verdade, que é o integralismo, que foi uma versão brasileira, que teve no Brasil e teve em Portugal também, do nazifascismo. Então, compreender as razões dessa adesão desses negros, homens e mulheres, principalmente homens intelectuais, lideranças políticas, lideranças sociais. Então, esse conservadorismo que eu procuro compreender, ele já se manifestava no movimento anterior, que foi conhecido como o movimento patrionovista, aqueles que defendiam, diziam que defendiam a pátria nova, mas defendiam a volta de Dom Pedro II ao governo, ao reino, e que é um movimento que também tem semelhanças com Portugal, que, a partir da instauração da República de Portugal, em 1910, houve também um movimento chamado Movimento Realista, que também defendia a volta da monarquia. Então, foram justamente essas pesquisas que me fizeram perceber alguns indícios de que, nas demais ex-colônias de Portugal, existiram também movimentos conservadores, movimentos esses que aconteceram no período pré e pós-guerras coloniais, guerras contra o colonialismo. Então, é nesse sentido que eu sugeri aos demais colegas, que agradeço imensamente por terem aceitado esse convite, de participar desse seminário internacional para trazermos algumas reflexões sobre essa realidade, sobre esse fenômeno e contribuirmos aqui com o debate sobre esse tema, que, na verdade, é um tema que acaba sendo atual. Então, é nesse sentido que eu quero agradecer aqui ao SESP, pela acolhida e apoio na pessoa da professora doutora Marta Araújo, que é a supervisora da minha pesquisa, aos funcionários Alexandre Pereira, Ana Caldeira e Pedro Dias Silva, que nos deram o suporte, também a equipe ou equipa, que normalmente é assim que se fala em Portugal, da Biblioteca Norte e Sul do SESP, na pessoa da sua coordenadora, a professora doutora Maria José Parva Fernandes Carvalho, e os bibliotecários, a Cássio José Carvalho Machado e Inês Alexandre Siqueira Lima, que sempre foram muito atenciosos e deram todo o suporte, dão todo o suporte para a minha pesquisa e também para esse seminário. Quero agradecer também aos colegas do Núcleo de Estudos Africano e Afro-Brasileiro da Universidade Federal da BC, na pessoa da nossa coordenadora, a professora doutora Regimeiro Oliveira Maciel e também do Tiago Salles Barbosa, que nos ajudou, inclusive, na divulgação. E o tema que vamos abordar nesse seminário, na minha compreensão, ele é muito atual, porque nós podemos ver que existe uma ascensão, uma presença bastante grave desse pensamento de extrema-direita, do pensamento conservador, inclusive da volta de ativistas, pessoas que se autodefinem como neonazistas, e esse pensamento a gente tem assistido, essa ascensão, e tem alguns exemplos que a gente pode dar que chamam mais atenção. Seja nos Estados Unidos, com a ascensão do Donald Trump, que embora hoje esteja fora do poder, ainda existe, os seus seguidores estão muito presentes, com um pensamento extremamente reacionário, um pensamento de extrema-direita, seja no Brasil, com a ascensão do Bolsonaro e seus seguidores, seja, inclusive, na própria Europa, como nós estamos vendo hoje no conflito da Ucrânia, a presença de setores de extrema-direita, inclusive aqui em Portugal também nós vimos na última eleição como teve um crescimento da extrema-direita. Então é nesse sentido que a minha compreensão, e eu acredito que a compreensão dos demais, que esse tema é pertinente para tratarmos do ponto de vista histórico, mas também fazendo um link com o que nós estamos vivendo nos dias atuais, o que torna as nossas análises profundamente oportunas. E o curioso que esses movimentos atuais de ascensão da extrema-direita, inclusive com propostas fragmentemente racistas, tem adesão de alguns negros, tem adesão de negros. Então nós vimos isso com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, por exemplo, e nós vimos isso com a ascensão de Bolsonaro no Brasil, de governos de extrema-direita, explicitamente racistas, misóginos, homofóbicos, e que tem apoio desses setores que, em princípio, são setores que são discriminados por esses governos, por esses movimentos. Então me parece pertinente que nos debrucemos sobre esse tipo de assunto que ocorreu no passado, segundo pudemos detectar lá desde o começo do século XX, e está presente também nos dias atuais. Então, para além do espanto que esse comportamento nos provoca, me parece que é nosso papel como pesquisadores e pesquisadoras, nos debruçarmos sobre temas sociais, que nos debruçamos sobre temas sociais, compreender as razões que levaram a esse tipo de adesão, seja nas primeiras décadas do século XX no Brasil, seja nas guerras de 70 e 80, em plenos processos revolucionários e guerras anticoloniais na África, e também nos dias atuais. Certamente, não estamos inaugurando essas reflexões e investigações. Contamos com uma vasta bibliografia que nos ajuda a compreender o fenômeno sociológico, onde os oprimidos se identificam com o discurso opressor, numa variação perene daquilo que ficou conhecido como a Síndrome de Estocolmo. A literatura marxista, a produção de Fanon, Abdias Nascimento, Angela Davis, Bell Hooks, Lélia Gonzaga, Boa Aventura de Sousa Santos, dentre outros, nos ajuda a compreender as razões da captura dos oprimidos pela ideologia que hierarquiza os seres humanos pela raça e gênero. Esse seminário, portanto, busca contribuir com essas reflexões, que esperamos abra caminho para outros pesquisadores e pesquisadoras e promova outros eventos dessa natureza. O conteúdo desse seminário, rapidamente, eu vou apresentar aqui aquilo que nós combinamos e que vai preencher o nosso dia todo. Então, nós vamos iniciar com o professor doutor Flávio Tales, que é o meu colega na UFBC, como já me referi, que tem o título Conservadorismo Negro e Sua Influência no Mundo. Embora o professor Flávio não concentre as suas pesquisas, as suas elaborações, os seus pensamentos nos países de língua portuguesa, os países que são oriundos do colonialismo português, e tenha como foco os Estados Unidos, nós sabemos que, pela importância política, econômica, bélica, etc., dos Estados Unidos, ainda que essas elaborações tenham sido feitas por negros, isso acaba reverberando no mundo inteiro. Então, esse conservadorismo que nós detectamos nos países de língua portuguesa, de certa forma, dialogo e, de certa forma, em alguma certa perspectiva, pode ser, às vezes, decorrência, não só, mas também do pensamento elaborado nos Estados Unidos. Em seguida, teremos o professor Garcia Quittal, da Universidade Agostinho Neto, de Angola, que o seu palestra é intitulado Matumbus, Monangambês e Crioulos, Colonialidade e Dinâmicas Identitárias da Sociedade Rural Luandense Pós-Colonial, que vai nos brindar com as reflexões sobre esse país. A professora doutora, em seguida, a professora doutora Marisa Ramos Gonçalves, com Colonialismo, Cultura e Descolonização em Timor-Leste, nos apresenta um rico panorama do papel da cultura na descolonização nesse país sudeste asiático, que sofreu ocupação pela Indonésia, como nós sabemos, num determinado momento, mas que tem o português e a cultura lusitana uma grande referência. O professor Red Lima, sob o título Entre a Cidadania Cristã e o Pensamento Crítico, o Conservadorismo Cabo-Verdeano e a Reemergência dos Movimentos Sociais, que discorre sobre o conservadorismo também em Cabo Verde. Com o tema Autoritarismo e Conservadorismo na Guiné-Bissau em Passos e Suas Possibilidades, o professor e pesquisador Júlio Cambanco discorre sobre a realidade naquele país. A professora doutora Matilde Ribeiro, da Unilab, no Brasil, ex-ministra da Igualdade Racial no Brasil, ela apresenta, a sua apresentação tem como título Movimento Negro e Organizações de Mulheres Negras, posicionamentos favoráveis e contrários às políticas de promoção de igualdade racial, de gênero e de ações afirmativas no período contemporâneo no Brasil, que desenvolve uma importante reflexão sobre as resistências aos programas de promoção da igualdade racial que aconteceram no Brasil. Por fim, esse seminário será encerrado pelo professor doutor Ercílio Langa, da Universidade Eduardo Montlani, e também da Unilab Brasil, com a herança colonial portuguesa em Moçambique. Então, este é o cronograma, a programação que nós teremos hoje e que esperamos todos possam acompanhar.